Com o avanço da tecnologia, a fotogrametria digital tem ganhado bastante destaque e o seu uso está se tornando cada vez mais popular, não só no campo da arquitetura e engenharia, mas também na digitalização de objetos e produção de modelos 3D fotorrealistas. Mas afinal, o que é a fotogrametria digital, para o que ela serve e o que a gente pode fazer com ela? A história da fotogrametria começa muito antes de se chegar nos equipamentos eletrônicos que nós temos hoje, e ela está relacionada com a história da geometria descritiva e da fotografia. E com os avanços da própria fotografia e principalmente dos equipamentos tecnológicos, hoje nós temos a fotogrametria digital e softwares que nos permitem, a partir de diversas fotos de um mesmo objeto, obter modelos tridimensionais, desde pequenos objetos até grandes edificações em cidades inteiras. Nós vamos ver aqui, numa série de três vídeos, um pouquinho sobre como a fotogrametria digital surgiu e como ela funciona. Vamos ver também alguns dos tipos de técnicas fotogramétricas que nós temos hoje, que nos permitem corrigir as distorções nas imagens e extrair medidas precisas das fotos, até chegar na técnica de restituição fotogramétrica automatizada, que nos permite obter os famosos modelos fotorrealistas. Todo o conteúdo que será apresentado aqui tem base em trabalhos científicos, e as referências principais estão disponibilizadas na descrição do vídeo. E para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Linhares, mestre em arquitetura na área de tecnologias digitais e criadora aqui do GL3D, canal criado para divulgar um pouquinho mais conteúdo sobre tecnologias digitais. Não se esquece de curtir o vídeo, deixar um comentário e compartilhar para ajudar a gente a divulgar o conteúdo cada vez mais. E vamos para o vídeo! A fotogrametria digital pode parecer uma novidade, principalmente por conta dos avanços tecnológicos e do acesso mais fácil a esses equipamentos. Mas, assim como outras áreas relacionadas à tecnologia, a sua história começa muito antes da era digital em que nós vivemos hoje. O nome fotogrametria, do inglês photogrametry, deriva das palavras gregas foto, que significa luz, grama, que significa descrição, algo medido ou desenhado, e metron, que significa medida. Ou seja, podemos dizer que fotogrametria significa medir graficamente usando a luz, ou medição gráfica por meio da luz. Segundo a Sociedade Americana de Fotogrametria e Censuramento Remoto, a fotogrametria é a arte, ciência e tecnologia de obter informações confiáveis sobre objetos físicos e o meio ambiente por meio de processos de registro, medição e interpretação de imagens e padrões de energia radiante e eletromagnética, e outros fenômenos. Essa é a definição oficial que você pode encontrar no site, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Ou, segundo Jorge Nunes e Luiz Coelho, no livro Fotogrametria Digital, Fotogrametria é a ciência e tecnologia de se obter informação confiável através de imagens adquiridas por sensores. Ou ainda, a ciência e tecnologia de se construir o espaço tridimensional ou parte do mesmo espaço-objeto a partir de imagens bidimensionais e sem contato físico direto com o objeto. Dentre outras várias descrições similares que podemos encontrar na literatura. De forma clara e resumida, a fotogrametria é uma arte, ciência e tecnologia que nos permite extrair dados e informações de imagens fotográficas, com precisão. Esses dados podem ser medidas, podem ser toda a geometria de um objeto, podem ser texturas e outras informações. Dentro da fotogrametria existem diferentes técnicas que nos permitem trabalhar de diferentes formas com as imagens para extrair informações. Podemos dizer, então, que a fotogrametria é um método de aquisição de dados, e esses dados são extraídos das fotografias. O nome fotogrametria apareceu pela primeira vez em 1867, pelo geógrafo alemão Otto Kertsen, e o engenheiro civil alemão Albert Meidenbauer, em um artigo publicado em uma revista por Meidenbauer. Mas foi em 1849 que o engenheiro militar francês, Emel Ocidá, realizou os primeiros experimentos com o uso de fotografias e mapeamentos topográficos, ou seja, utilizar fotos para auxiliar na elaboração de mapas. Devido aos seus trabalhos pioneiros nesse campo, ele foi considerado mais tarde como o pai da fotogrametria. Como explicam vários cientistas da área, os estudos e trabalhos que contribuíram para o desenvolvimento da fotogrametria já aconteciam muito antes da invenção da própria fotografia. A gente poderia ficar aqui falando sobre muitas invenções e descobertas que contribuíram ao longo da história para chegar na fotografia e na fotogrametria digital que a gente tem hoje. Mas isso é um assunto muito extenso, então a gente vai deixar para outro vídeo. O importante aqui é entender que tanto a fotografia quanto a fotogrametria, embora possam ter seus nomes e datas vinculados a pessoas importantes na história, não tem um único criador e são resultado do estudo e trabalho de muitas pessoas ao longo dos anos. E também, claro, o avanço da tecnologia que nos permite aprimorar essas técnicas cada vez mais. E antes de entender como a fotogrametria digital funciona, como a gente consegue extrair de forma precisa informações das imagens, é importante a gente entender também que dentro da fotogrametria existem diversas classificações. Isso acontece principalmente por causa da evolução da fotografia e da tecnologia. Afinal, quando a fotogrametria surgiu, não existiam as câmaras fotográficas que nós temos hoje, nem computadores capazes de executar os cálculos necessários para os processos mais complexos de restituição fotogramétrica. A fotogrametria começou de forma gráfica e foi evoluindo até chegar na era digital que vivemos hoje. E por isso nós temos diferentes técnicas de fotogrametria, ou seja, diferentes formas de extrair os dados das imagens. Embora a fundamentação matemática por trás de todo esse processo continue a mesma. E muitas das técnicas que nós temos hoje acabam se encaixando em mais de uma classificação. Mas isso também é um assunto bem extenso que vamos deixar para explicar de forma detalhada em outro momento. Nesse vídeo nós vamos focar na fotogrametria digital, e no que nós podemos fazer com ela hoje, com as tecnologias que a gente tem. Mas eu acho sempre bom a gente ter pelo menos noção de que a maior parte das tecnologias que a gente tem hoje, por mais inovadoras que elas possam parecer, elas têm todo um estudo por trás que vem sendo desenvolvido e vem evoluindo ao longo do tempo. Para quem tiver interesse em aprender mais sobre as origens da fotogrametria, eu recomendo as referências bibliográficas que eu deixei aqui na descrição do vídeo. E para quem não gosta de ler trabalhos científicos, que eu sei que pode ser bem cansativo e complicado, continue acompanhando a gente aqui no canal. Ative as notificações, que aos pouquinhos a gente vai compartilhando mais conteúdos específicos sobre esse tema. Partindo então para a fotogrametria digital, ela é uma técnica de aquisição de dados a partir de fotografias digitais, ou seja, imagens reproduzidas em computadores através do pixel, que surgiram a partir da década de 1900. A primeira câmera digital surgiu em 1975, e é a partir daí que a evolução super rápida de toda essa tecnologia nos permitiu chegar nas técnicas incríveis que nós temos hoje. Inicialmente, é importante a gente entender a diferença entre edição de imagens e fotogrametria digital. Nós podemos pegar uma fotografia digital e alterar as propriedades dessa imagem, editar a imagem, modificando cor, brilho, contraste, removendo elementos, sombras, enfim. Aquele mundo de possibilidades dentro do famoso Photoshop. Já na fotogrametria, o que a gente faz, basicamente, é corrigir as distorções nas fotografias ou extrair dados geométricos. Espera aí que eu já vou explicar melhor. Se a gente pegar uma foto de modificação, por exemplo, e desenhar por cima dessa foto, nós vamos estar extraindo a geometria dessa edificação da imagem. Ou seja, o volume dela, a forma. Mas tem um pequeno problema aqui. As fotos digitais que a gente tem apresentam distorções que são causadas pela lente da câmera e pela perspectiva em que a foto foi tirada. Ou seja, as medidas que a gente está extraindo dessa imagem não são precisas e corretas. E é aí que entram algumas das técnicas de fotogrametria digital que nós temos hoje. Essas técnicas permitem, através da inserção dos parâmetros da câmera que a gente tirou a foto, num processo que a gente chama de calibração, corrigir essas distorções e obter imagens precisas de onde a gente pode extrair esses dados com precisão. As imagens digitais contêm um dado chamado EXIF, do inglês Extendable Image File Format, que significa Formato de Arquivo de Imagem Intercambiável. É um formato de arquivo que armazena dados sobre as imagens, como nível de exposição, distância focal, resolução, entre outros dados. E com esses dados no processo de calibração da câmera, a gente consegue, com o auxílio do software de fotogrametria, corrigir as distorções das imagens e extrair os dados. Nós podemos chamar esse processo de restituição fotogramétrica. E aí a gente tem diferentes técnicas de restituição, algumas mais tradicionais, que envolvem um trabalho manual maior da nossa parte, e outras mais automatizadas, que nos permitem obter aqueles modelos 3D fotorrealistas maravilhosos. Então, nesse primeiro vídeo da série, a gente vai entender esse contexto da fotogrametria e como que essas técnicas são separadas. E nos próximos vídeos, a gente vai ver cada uma delas de forma separada e com mais detalhes. Uma das formas da gente classificar as técnicas de fotogrametria é em relação à distância da câmera até o objeto. A fotogrametria terrestre é aquela em que tiramos as fotos à curta distância, no nível do solo e mais próximas do objeto. Quando estamos com a câmera em mãos ou um tripé, por exemplo. Já a fotogrametria aérea funciona a longa distância, com câmeras transportadas por veículos aéreos não tripulados, como os drones. A fotogrametria orbital é aquela com fotos de satélites e é a mais utilizada para grandes escalas. Um exemplo bem legal disso pode ser o Google. Outra forma de classificar as técnicas de fotogrametria em relação ao número de fotografias utilizadas no processo de restituição. E aqui a gente tem uma separação bem importante. As técnicas mais, digamos, tradicionais de fotogrametria podem ser chamadas de fotogrametria interativa, ou como a professora Nathalie Johanna Gruttler chama na sua dissertação de mestrado, fotogrametria estricto senso, que é o termo que eu também adotei no meu mestrado. Essas técnicas são aquelas em que a gente precisa realizar o processo de calibração da câmera, que é o processo que vai ajudar o software de fotogrametria a entender quais são as configurações da nossa câmera e das fotos que a gente tirou, para corrigir as distorções corretamente. A gente até pode trabalhar com a fotogrametria sem a calibração, mas aí não vai ser possível ter um resultado tão preciso. As técnicas fotogramétricas que fazem parte da fotogrametria estricto senso são comumente três. A monorrestituição, onde a gente trabalha com apenas uma fotografia. Essa técnica permite que a gente retifique as imagens corrigindo algumas coisas. A estéreo-restituição, que trabalha com pares de fotografias, onde a gente tem uma sobreposição entre essas imagens. E a restituição a partir de várias fotografias convergentes, onde a gente tem diversas fotos de um objeto que a gente quer restituir, no mínimo três imagens, que foram tiradas de ângulos diferentes. Todas essas técnicas vão ser explicadas de forma mais detalhada no segundo vídeo da série, que é só sobre fotogrametria estricto senso, ou fotogrametria interativa. Então, para resumir tudo o que a gente viu até agora, a fotogrametria digital é uma técnica de aquisição de dados que permite que a gente extraia dados, informações de imagens fotográficas digitais de forma precisa. Ela permite que a gente corrija nas imagens as distorções causadas pela lente da câmera e pela perspectiva em que a foto foi tirada. Isso pode ser feito de diferentes formas em softwares de restituição fotogramétrica através de trabalhos manuais. A gente pode obter diversos produtos, como medidas, ortofotos e até modelos 3D mais simplificados. Nós vamos ver tudo isso no próximo vídeo. Mas, com o avanço da tecnologia e da fotogrametria, hoje nós temos uma técnica de restituição que está ganhando bastante fã. Essa técnica não tem exatamente um nome. Eu optei por chamar na minha pesquisa de mestrado de restituição fotogrametrica automatizada. Isso porque, diferente da fotogrametria estricto senso, o processo é feito de forma automática no software de restituição fotogrametrica. A gente tem controle de algumas etapas do processo, mas, de forma geral, quem faz tudo é o computador. Mas você também pode encontrar essa técnica na literatura com o nome 3D Photo Based Scanning, que traduzido seria escaneamento ou digitalização baseada em fotos ou imagens. Ou então, varredura por fotografias. Você também pode ter ouvido falar dela com o nome D-Stereo Matching, DSM, ou ainda Structure From Motion, SFM. Esses nomes são, na verdade, de etapas desse processo de restituição fotogrametrica 3D, e que muitas vezes são utilizados para se referir à própria técnica. Essa técnica é basicamente uma combinação das técnicas da fotogrametria estricto senso junto do avanço da tecnologia e dos softwares de restituição fotogrametrica. E é com ela que a gente pode obter a famosa nuvem de pontos e os modelos 3D fotorrealistas. De forma bem simplificada, é quase como se a gente escaneasse um objeto, mas utilizando fotos. E nessa série sobre fotogrametria digital, nós vamos ver como que essa técnica de restituição fotogrametrica automatizada funciona no terceiro vídeo. E apesar dessas diferentes técnicas que a gente tem dentro da fotogrametria digital, todas funcionam a partir de uma mesma coisa, fotografias digitais. Nós vamos extrair dados das fotografias, e é por isso que o processo de tomada fotográfica é super importante. E a gente precisa entender bem como as fotos devem ser tiradas, entender de configuração de câmera, iluminação e outros detalhes. Afinal, se as fotos não estiverem boas e não forem tiradas de forma correta, não tem como a gente fazer milagre. E nem sempre também a gente vai conseguir tirar as fotos da forma que a gente precisa. No caso de utilizar a fotogrametria para digitalizar objetos pequenos, por exemplo, pode ser mais fácil, porque a gente consegue ter um certo controle de iluminação e tirar fotos de diferentes ângulos. Mas no caso de prédios, de edificações grandes, de cidades e da natureza, é bem mais complicado. A gente acaba dependendo das condições atmosféricas, e nem sempre vamos conseguir fotografar todo o nosso objeto. Em muitos casos, pode ser que só uma máquina fotográfica ou smartphone não baixe. A gente precise de um drone ou outro equipamento mais caro. Mas quando a gente consegue tirar as fotos de forma adequada, dá para fazer muita coisa legal. Mas quando a gente consegue tirar as fotos de forma correta, dá para fazer muita coisa legal. O principal é a gente entender como cada técnica da fotogrametria digital funciona. E aí a gente vê se para o que a gente precisa, aquela técnica é mais adequada ou não, se a fotogrametria funciona, quais equipamentos e conhecimentos são necessários se a gente tem condições de executar aquela técnica. No caso da fotogrametria estricto senso, como são técnicas mais manuais e precisam da calibração da câmera, acaba sendo necessário estudar um pouco mais a fundo esse assunto. Mas na técnica automatizada, com uma câmera de telefone simples, a gente já consegue fazer bastante coisa legal sem precisar se aprofundar muito. E aqui no canal já tem vários vídeos ensinando a gerar modelos 3D fotorrealistas com fotogrametria digital, de forma fácil e simples. Mas claro, como tudo na vida, quanto mais a gente estuda e aprofunda no assunto, mais coisa a gente consegue fazer. A fotogrametria digital já vem sendo utilizada há bastante tempo na área de arquitetura para o levantamento de edificações, e é muito utilizada também por quem trabalha com geoprocessamento. E agora ela vem ganhando destaque na produção dos modelos 3D fotorrealistas. Sabe aqueles mega-scans tipos da Quixel? Pois é, tudo fotogrametria. A indústria do cinema e do jogo já vem utilizando fotogrametria digital há bastante tempo também. Não são só fotos que a gente pode utilizar, não. Outro termo que vem ganhando bastante destaque é a videogrametria. Bom, os vídeos nada mais são do que diversos frames e imagens, não é mesmo? Ou seja, a gente pode extrair as imagens dos vídeos para trabalhar com fotogrametria. Ou, no caso de algum software, de processar o vídeo diretamente no programa de restituição fotogrametrica. Pessoas, animais, edificações, cidades, cenários, comidas, objetos... Hoje em dia a gente pode digitalizar de tudo com fotogrametria. Bom, quase tudo. São diversas as possibilidades dentro da fotogrametria digital. E esse foi o primeiro vídeo da série de fotogrametria digital. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha dado para entender um pouquinho mais sobre o que é fotogrametria digital. Se você quer aprender de forma mais aprofundada sobre esse tema, não deixe de assistir os próximos vídeos, onde a gente vai ver um pouquinho mais, de forma bem detalhada, o que é a fotogrametria estricto-senso e a restituição fotogrametrica automatizada. A ideia desse primeiro vídeo é que fosse mais uma introdução mesmo, para a gente ficar um pouquinho mais por dentro desse tema. E aos poucos a gente vai divulgando aqui no canal conteúdos mais aprofundados e personalizados sobre assuntos específicos dentro da fotogrametria e também de outras tecnologias digitais. Esse assunto de fotogrametria é bem complexo, tem bastante coisa para a gente ver. Não só da técnica de fotogrametria específica, mas na parte de fotografia também, de software, de tecnologias, tem bastante coisa mesmo. Eu estou estudando esse assunto, esse tema, há bastante tempo e estou sempre aprendendo coisa nova. E a tecnologia avança muito rápido, né, gente? Então a gente tem que estar sempre por dentro, sempre se atualizando. E a ideia aqui do canal é justamente isso, né? A gente poder compartilhar, divulgar esse conteúdo e trocar experiência. Afinal, como eu falei aqui já nesse vídeo, todo esse conteúdo científico, toda essa tecnologia, toda essa história que tem por trás, todo o conhecimento que a gente tem, ele é construído a partir do estudo e pesquisa de várias pessoas ao longo da história, né? Então a gente precisa aí compartilhar e divulgar. E não se esqueça, por favor, de deixar um like, compartilhar o conteúdo se você gostou para ajudar a gente a divulgar o canal. E também deixar um comentário aí, fala se você já conhecia a fotogrametria digital, se já trabalhou com ela, que outras áreas de aplicações você conhece que a gente pode utilizar a fotogrametria. Aqui no canal a gente fala um pouquinho mais da parte de arquitetura, né, de construção civil, de jogos digitais, mas a fotogrametria vem sendo utilizada em diversas áreas, medicina, geografia, biologia, então tem várias áreas aí que a gente consegue aplicar essa tecnologia. Não esquece também de ativar as notificações para você ficar por dentro do conteúdo aqui do canal. E até o próximo vídeo.